Para quem acompanha este canal, já sabe que a capivara filó foi levada pelo Ibama. Mas agora deixa eu te falar, segunda-feira, dia 30 de abril, a capivara filó foi devolvida ao influencer Agenoto Pinambá. Isso tudo foi após uma decisão da Justiça Federal do Amazonas, que autorizou a guarda provisória do animal até o fim do processo. Após a devolução, a capivara já se encontra na casa do influencer e foi solta no local. E esta decisão obrigou o Ibama a entregar a capivara. Já que o Pinambá foi obrigado a garantir o transporte do animal por meios seguros e adequados, comprovados por um veterinário ou biólogo. O influencer também deverá apresentar à Justiça as condições de saúde da capivara e dar livre acesso para fiscalização por meio de órgãos ambientais. E deixa eu te falar, não é a filó que mora com a Agenor, é o Agenor que vive na floresta. Para você que mora na cidade, você pode até achar difícil. Mas para os milhares de ribeirinhos da Amazônia, é muito comum ter a floresta como seu quintal.